Uma norma que geraria conflito, uma norma que cria conflito, é contrária ao próprio objetivo da natureza de uma norma ou regra, ou seja, uma regra que criar conflito será uma perversão e não fará o que uma regra deve realizar, ou seja, evitar conflito. Com relação ao objetivo de evitar os conflitos, boa instituição da propriedade privada, não é, então, uma convenção apenas, porque não há nenhuma outra alternativa a essa proposição. Só a propriedade exclusiva e privada possibilita que todo tipo de conflito possa ser evitado, principalmente o princípio de aquisição de propriedade pela apropriação original de algo que não havia propriedade. Só isso possibilita evitar conflitos desde o início da humanidade até o seu fim, porque o primeiro apropriador de algo não envolve nenhum tipo de conflito, foi a primeira pessoa. Nenhuma outra pessoa estava lá, da primeira apropriação, portanto, é uma forma isenta de conflito de transferir algo que era algo externo em algo que se torna propriedade privada. O próximo problema que eu quero lidar é o problema da aplicação da ordem social e da proteção dos direitos de propriedade privada. Mesmo se as pessoas reconhecerem a validez, a validade das regras que eu expliquei, e mesmo que vocês saibam como evitar os conflitos, ainda assim seria possível que algumas pessoas não se importem. Ou seja, eu sei como evitar conflitos, mas não quero evitar conflitos, alguém pode dizer, eu me beneficio, eu espero pessoalmente me beneficiar, criando conflitos contra as pessoas. Então, o que toda sociedade precisa, é claro, são instituições e mecanismos que possam aplicar e fiscalizar essas regras, que lidem com pessoas que violem essas normas, que não se comportarem de forma civilizada. Como podemos realizar, por exemplo, estupradores, assassinos, ladrões, e com os criminosos normais que estamos acostumados a lidar? Quem deve ser encarregado de aplicar a ordem? Então, a resposta padrão seria, e é uma resposta que é dada pelo Mises, inclusive, é que essa é a tarefa do Estado. Essa é a aplicação da ordem e da lei. Esse é o dever principal do Estado. Se essa resposta está certa ou não, vai depender de como você define o Estado. E eu posso lhes dar a definição padrão do Estado. Não uma definição maluca que eu inventei. Apenas uma definição que você poderia encontrar em qualquer livro didático. O que é o Estado? A definição seria, o Estado é uma agência caracterizada, é um agente caracterizado por duas características básicas. Primeiro, ele é um agente que exerce o monopólio territorial de tomada de decisão. Em todo caso de conflito, o Estado será a instituição que decidirá quem está certo e quem está errado. E não haverá nenhum recurso além do domínio do Estado. Ninguém está acima do Estado. Portanto, as implicações dessa regra esclarecerão ao longo da minha palestra, ou seja, o Estado será o árbitro em última análise de qualquer caso de conflito que envolva o próprio Estado. Ou seja, se o Estado, ou se os agentes estiverem envolvidos em um conflito com outras pessoas, o próprio Estado, ou um agente do Estado, vai decidir quem está certo e quem está errado. Nesses tipos de conflitos. E a segunda característica singular do Estado é que ele é um monopólio territorial de impostos. Ele pode unilateralmente determinar quem deve pagar e quanto deve pagar ao Estado por realizar essa função de ser o juiz em última análise de todo o conflito. Como uma visão normal em relação à necessidade da instituição do Estado como fornecedor da lei da ordem, na verdade, isso parece uma grande contradição em relação às leis e princípios morais e econômicos. Deixe-me explicar o que eu estou dizendo. Dentre os economistas e filósofos existem duas propostas que são praticamente de consenso universal. A primeira é que todo monopólio é ruim, do ponto de vista dos consumidores, não dos produtores. É claro, todo produtor adoraria ser monopólio. Mas do ponto de vista do consumidor, os monopólios são ruins. Pelo seguinte, o monopólio é definido, no seu sentido clássico, como uma empresa que tem um privilégio exclusivo. Ou seja, eu, empresa A, sou o único que pode produzir algum tipo de produto. Ninguém mais pode produzir este produto ou serviço, exceto eu mesmo. E por que isso é ruim do ponto de vista dos consumidores? É fácil de prever, porque protegido com uma concorrência potencial, os preços desses bens ou serviços serão mais altos que seriam com a concorrência. E a qualidade desse bem ou serviço pode ser inferior do que seria mediante a concorrência. E a segunda afirmação que gera consenso entre filósofos e economistas é que a produção da lei e da ordem, e a aplicação das leis ou a produção da segurança é a função primária do Estado, e que o Estado é definido, como eu expliquei anteriormente, como monopólio territorial de tomada de decisão. Obviamente, ambas as afirmações são incompatíveis, são contraditórias, porque o monopólio é ruim de um lado, mas para a produção da segurança precisamos de um monopólio, precisamos de um Estado. A partir dos filósofos e economistas nem se importam com relação a essa contradição. Às vezes, não têm nem ciência dessa contradição. E se se tornarem cientes ou se reconhecerem que existe uma contradição entre as duas afirmações, normalmente a solução que eles encontram é dizer que há algo errado com essa afirmação de que todos os monopólios são ruins. Isso não é bem verdade. Vamos ficar com a afirmação de que a lei e a ordem devem ser fornecidas pelo monopólio. Então, eles não brigam com a primeira proposição, mas não com a segunda proposição. Em vez disso, eu gostaria de argumentar o contrário, que a proposição de que o monopólio é ruim é verdadeira, e que o Estado tem que ser um monopólio para aplicar a lei e a ordem, esta é falsa. Como um monopólio territorial com relação à tomada de decisão de última instância, o Estado não é como qualquer outro monopólio, como um monopólio de leite ou de produção de carros, que produz leite em preços muito altos, com qualidade baixa, ou carros com preços altos e com baixa qualidade. Diferentemente de outros monopólios, o Estado não é uma instituição que apenas produz mercadorias, bens ruins, de baixa qualidade. Mas, na verdade, produz coisas ruins em geral. Não bens, mas ruins. É o que chamamos de ruins, não bens. O Estado deve primeiro produzir ruins, na forma de impostos, que não é um bem. Isso não seria algo bom, não é? Por natureza. Então, o Estado, para fazer qualquer coisa boa com algo que pareça ser algo bom, primeiro tem que fazer algo ruim, na forma de imposto, para depois fazer algum bem. Então, se um agente é o juiz de última instância em todo tipo de conflito, como eu já indiquei, ele é o agente e o juiz nos casos que envolvem ele próprio. Então, nesse caso, isso não apenas apresenta conflitos. Se você puder decidir quem está certo e quem está errado, então todos os casos que envolveram você mesmo, na verdade, com isso você acaba causando conflitos, e é claro que vai decidir sobre esses conflitos a seu próprio favor. Usando um exemplo drástico, eu bato na cabeça, você reclama, por que você me bateu na cabeça? Aí eu digo, muito bem, agora eu sou o juiz nesse caso, e eu vou lhe dizer, ou dar a sentença, você me olhou de forma muito estranha, e eu achei que eu tinha que te bater na cabeça por isso, e agora você tem que me pagar, além disso, além de tudo isso, porque eu fiz, eu passei esse veredito justo, de que você deveria tomar uma pancada na cabeça, executada por mim. então fica claro que a constituição, de um corte superior, um tribunal superior, não muda nada em relação a isso, porque o tribunal superior, digo, as constituições tem que ser interpretadas, mas quem são esses intérpretes? São os funcionários do estado, da organização, que causou o conflito, em primeiro lugar. E é claro que seria previsível, que em geral, sempre acabam, decidindo a favor do estado, porque são agentes do estado. A previsão que podemos fazer, então, é que, em vez de reconhecer, a propriedade, os direitos de propriedade privada, e as leis que sejam as mesmas, eternamente, os estados, substituem a legislação pela lei, ou seja, eles fazem as leis, e passam leis como, dizendo, tudo bem se eu lhe bater na cabeça. E como um juiz de última instância, o estado também é um monopólio fiscal, ele pode unilateralmente determinar, sem autorização daqueles que são afetados por isso, sobre quais sujeitos devem pagar tributos pelos serviços do estado. Em outras palavras, o estado, é por definição, por definição, ele expropria os direitos. Isso, é claro, é uma contradição de termos. a ideia de que, quanto mais dinheiro eu gasto, melhor. Claro que, é previsível que, a quantidade de tributos cobrados, aumenta com o tempo, e a proteção da propriedade pelo estado, continuamente, é diminuída. porque o estado quer maximizar os gastos, com o que eles chamam de proteção da vida e da propriedade, na verdade, minimizando a produção real. a proteção da vida e da propriedade. Então,